Eita gente amiga, espatifado por esse mundo afora, olha aqui, estou aqui no centro do Paulo Seixo, aqui, bem aqui a casa de Didi, perto, aqui na esquina, parece que isso aqui é de Inácio da Caatingueira, tá bom? E aqui pega o Paulo Seixo descendo, olha, aqui em procura do, lá do cemitério Isabel Delfino, né? Aqui tem a rua Subindo, que termina ali, essa foi a rua, primeira rua do Paulo Seixo, né? Quando se expandiu mesmo por aqui, então, vê lá no fundo a Serra do Cruzeiro, mora muita gente bacana por aqui, aqui é a casa do Anderubato Zé Carlos, né? Zé Carlos de Dona Lourdes, Zé Carlos que já se foi também, aqui é a casa de Didi, né? Didi Inácio, ali fica o comércio de miga, né? Hoje é domingo, está fechado, certo? Essa rua mora também, meu filho de Cento Sousa, olha aqui, só ouro, muito legal essa rua, né? Aqui, então, aqui é a nossa prima, essa aí é a esposa de Ferreira, Ferreira não, era Didi, Didi Inácio, foi Didi Inácio, aqui é a casa de Deus Débito, teve uma modificaçãozinha, né Gueda? Uma modificaçãozinha, que ela era muito arretada, era a casa mais invocada que tinha, mas, foi uma reforma, uma grande mudança, aqui mais um bequinho, e minhas amigas, estão por aqui curtindo o domingo à tarde, né? Eu vinha dizendo, conversando sozinha ali, dizendo, essa casa era a casa mais arretada que tinha, né? Era. Mas fizeram uma reforma, tiraram a diferença que ela tinha das outras. Não, ninguém fez reforma dela não. Não? Não. Mas ela tinha assim um negócio com um u na frente, né? Tem. Tem ainda por dentro, né? Tem por dentro. Mas por fora, não dá mais. Você quer olhar por dentro? Não, tá bom. Se quiser, você vai abrir para eu arrumar já. É, essa é disposta, viu? Aqui, Gueda, para tu matar a saudade aí de tua mãe. É, não é? É, mesmo. E a senhora, tem gente pelo mundo também? Tem. E se patifado pelo mundo afora. É, é um filho. Ó, isso é gratificante para quem está lá no meio do mundo, né? Um saudade daqui, aqui é bom demais. Só é ruim o real, né? É. E tu fala com Gueda também? Às vezes. Eu não tenho mais o contato dele, porque perdi tudinho. Ok. Hoje. Mas no Face, vejo. Muito arretado aqui. Como é o nome dessa rua aqui? Paulo VI. Paulo VI, essa aqui. E essa ali? A Boa Esperança. Essa ali. A Boa Esperança é o Bequim aqui, né? É o Bequim. Hã? João Lino de Moraes. João Lino de Moraes, né? Essa ali subindo. Vai até no Isabel Delfim, né? Beleza. Olha aqui. Então, veja. Fica aí com a... Domingo à tarde. Aqui, olha, o Paulo VI subindo aqui. A rua Paulo VI. Qual é? Até encostar. Bata lá na... Paulo Nunes. Professor... É... Professor Antônio Nunes, né? Naquela rua lá em cima. Beleza? Muito legal. Assim, fica uma imagem mais decente daqui, devido à claridade, né? Encerrar com as meninas aqui. Cansada, domingo à tarde, já é desanimada. Já parece com uma cara de segunda, né? Parece beleza. Mas é assim. Mas vem outra sexta. Vem um sábado. Deus quiser. Deus quiser. E aí, enfim... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.